Violino, buquê de flores, vestido branco, enfeite no cabelo e alianças. O casamento comunitário seguiu todos os requisitos de uma cerimônia tradicional. Mil por hora, muito nervosa e ansiosa também. Grávida de oito meses, Jô Maria é uma das mulheres que realizou o sonho do casamento. Há mais de um ano, ela espera pelo companheiro preso por tráfico de drogas. A distância, ao invés de afastar, só aproximou. O namoro, que começou pela internet, já suportou outros obstáculos antes. O plano é terminar o curso de Direito, sou acadêmica em Direito, falta um ano e meio para me formar. Fazia na Universidade Paulista, Unip, em Brasília, DF. Depois de 33 anos vivendo de união estável, Delma finalmente vai oficializar o casamento. O amor entre os dois também sobreviveu à prisão. Hoje os netos serão testemunhas de que independente do tempo, sempre é possível recomeçar. A gente, graças a Deus, teve essa oportunidade, né? E concluiu a nossa união, né? Graças a Deus. E um pouco também por causa da nossa religião também, que pede um pouco, né? Mas a gente também queria e está muito feliz por isso, graças a Deus. Vestida de branco, Pamela conta que escolheu o vestido em menos de 48 horas. Ela e o companheiro namoraram durante seis anos, mas terminaram pouco depois dele ter sido preso. A volta aconteceu mediante um acordo. Teria que ter casamento. Não é só porque ele cometeu um crime que não deixa de ser um ser humano. Vale a pena. E para o futuro? Quais são os planos? O futuro é, primeiramente, ele sair daqui. E quando ele sair daqui, a gente construir a nossa vida lá fora, né? Uma decoração foi montada no capricho para esse dia especial. Essa daqui é a antissala que dá acesso ao pátio de visitas. E é aqui, mesmo atrás das grades, que nove casais estão dizendo sim para uma nova fase da vida. A banda que tocou na cerimônia composta por detentos da Penitenciária Industrial de Joinville. Os nove casais ganharam o registro no civil. Mas os enfeites da festa e o coquetel foram pagos com a renda do trabalho dos apenados. E depois de tanta espera, de tantas idas e vindas do destino, eles comprovaram que o amor tudo supera. Deve amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidá-lo na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade. E manter-se fiel a ele enquanto os dois vivem. E eu estou muito feliz, é uma mulher que eu amo e essa Penitenciária deu a oportunidade de nós estarmos com o nosso sonho realizado. Hoje no mundo o que nós vivemos é muito difícil, né? Mas a gente, no caminho de Deus, ele tem nos dado essa esperança, né? De mudar a vida, né? Mudar os caminhos, saber como lidar com a família, né? Isso é muito importante, então... Pode ser um beijo, então, para fechar? É justamente na família que está um dos motivos que explicam o alto índice de ressocialização dos detentos. Em Joinville, a taxa de reincidência no mundo do crime gira em torno de 20%, enquanto nos demais estados chega a 80%. Segundo o diretor da Penitenciária, quanto maior o laço familiar, melhor para a sociedade. A aproximação dos laços familiares se torna muito importante para a reinserção desse interno na sociedade. E assumindo esse compromisso do matrimônio, ele consegue resgatar esses valores familiares e, digamos assim, ter uma responsabilidade sobre essa família que ele está formando hoje, que a gente está oficializando essa união.